Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso operacional, desde quando eu comecei a operar no mercado financeiro, vou trocar uma ideia com vocês explicando como que eu opero hoje, por que que dá tão certo, inclusive estou fazendo um backtest aqui agora, do nosso operacional Sniper, esse é o Sniper, desde o início de 2021, eu não entro em 2020, porque qualquer operacional manual em 2020 ele não performou bem, se você operou todos os dias, então eu peguei 2021, porque 2020 foi pandemia, eu graças a Deus operei bastante na pandemia, ganhei um dinheiro bacana, Então aqui estou na conta da Netting, da Active Trades, uma conta simulada mesmo, para fazer o backtest aqui de tudo, e pessoal, pode ter certeza, isso não é overfit, tá bom? Resultado real, pessoal, isso aqui eu faço desde 2019, eu opero isso aqui, vocês vão ver que provavelmente tem um stop, tem uns stop, tem uns momentos no meio do caminho, a gente sabe, mini índice, é bem chatinho de operar, tá vendo? Então esses momentos aqui, foram momentos mais chatos, onde o nosso operacional não performou bem, entendeu? Não performou, então tem que mostrar, né? Aqui é o momento 1, momento 2 e 3, momento 4, momento 5, então você coloca aqui numa janela de 2021, até o momento agora mês 4 de 2022, são um ano e quatro meses, teve aqui 1, 2, 3, 4, 5 momentos chato, né? Vamos dizer, e isso não dá para a gente invalidar um operacional por causa disso, meu Deus, eu não invalido mesmo, ainda mais eu conhecendo o meu operacional, que é o Sniper, que eu ensinei muita gente, meu, já ensinei gente que fez de verdade, que saiu, teve trades aí que saiu de 50 mil, perdão, de 5 mil foi para 80 mil, tem até depoimento, se eu não me engano, deve estar perdido aí na internet, lá nos meus grupos e tal, tive pessoas que ficou com 200 mil, fez mais de 1 milhão, hoje mora nos Estados Unidos, com o que eu operei, mais um dia chatinho, tá vendo? A gente sabe, pessoal, é menino, talvez isso aqui foi tudo payroll, entendeu? Um payroll que não deu certo, a estratégia, payroll é dia que eu não opero, você entendeu? Entendeu? Então tem tudo isso para a gente levar em consideração. E como que a gente opera, né? Por que que dá esses drawdown, não é que eu vou abrir o jogo, né? Na verdade, eu sempre falei a verdade, sempre busquei estar transparente aqui com vocês, e hoje não vai ser diferente, eu vou comentar com vocês como que é a base do meu operacional, tá bom? E eu vou dizer que o Sniper, ele é um robô, que eu tenho um robô e tenho ele na manual, né? E é para pessoas corajosas, meu, não é para aquele trader que gosta de stopzinho, não, não, cara, ele dá dinheiro pra caramba, mas quando ele dá stop, ele dá um stop meio caro, isso eu tenho que assumir, eu tenho que passar, entendeu? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o tempo que eu opero com esse negócio, olha, essa é uma conta de um fundo que eu opero, tá, pessoal? Eu opero para um fundo privado, uma galera, alguns investidores, tá? Que tem, que montou esse fundo, enfim, já desde 2019 faço isso lá, e só essa conta aqui que eu estou operando, olha, já tem 195 mil reais de saque, esse último mês, 64 mil reais, hoje nós estamos no mês, no dia 13 ainda, então eu opero com esse negócio aqui, eu faço realmente dinheiro, tem uma conta minha pessoal, vou mostrar aqui para vocês, olha, ela roda com um robozinho, 5, 10 contratinhos ali e tal, conta com mais de 90 mil de saque, ó, tá vendo? Tem históricos aqui para vocês aqui mostrando tudo, ó, é, que essa conta é na XP. Bom, então, é algo que dá dinheiro sim, dá dinheiro, só que eu vou explicar para que você entenda a performance do negócio, né, vamos lá. Então, por exemplo, vocês estão vendo essa curva de capital aqui, né, isso aqui não é overfit, tipo, dou minha cara tapa nisso aqui, entendeu? Porque eu posto meus resultados praticamente todos os dias lá no Storm. Teve cliente aqui que com uma semana pagou o investimento, acho que uma, uma, duas semanas pagou o investimento e só está no lucro, me mandou, eu acho que eu nem postei isso ainda, né, é muito tanto depoimento que eu recebo que eu acabo nem estar esquecendo de postar. Então, assim, olha para vocês verem essa curva de capital. Ah, se me der um estoque, por exemplo, que cai aqui, ó, o preço, né, e volta aí, eu vou invalidar esse operacional uma coisa na minha vida. Meu, de verdade, se essa operação aqui, ó, se ela der stop, tá vendo, ó, ó, e aí vai recomeçar aqui, né, eu vou invalidar esse operacional de jeito maneira. Eu não estou preocupado em vender algo para vocês perfeito. Eu não, porque o mercado, ele tem essas, esses momentos que faz a gente refletir, será que vale a pena, será que não vale? Ali eu já vi que vale a pena fazer do jeito que eu faço, porque existe a pessoa que faz o médio, né, que é o preço médio, e existe a pessoa que faz o preço médio, ele corrige a operação. E eu vou te explicar como que eu corrijo um trade, né, suponhamos, né, coloquei os pontos de entrada aqui do meu trade, né, vamos lá, vou pausar esse aqui, senão vai ficar muito, vai travar o meu, meu, meu coisa aqui, mas vocês estão vendo aí, o grupo de capital tá lindo. Ó, vou, por exemplo, pegar aqui o meu operacional, vou pegar um gráfico aqui, fica mais fácil de, 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 de explicar pra vocês. Vamos lá. Então, imagine que eu tenho meus pontos de entrada aqui, né, vou colocar aqui um, umas linhas aqui pra poder explicar, e fica mais fácil, né. Então, imagine que eu tenho um ponto de entrada meu aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo aqui eu fiz uma venda, né, e o mercado veio contra mim. E aí eu tenho uma matemática, que eu trabalho com probabilidade, então eu tenho dados do meu operacional, que o mini índice, ele tem uma distorção de preço de, em média, 300 pontos. O que que é 300 pontos? Ele não dá 300 pontos contra mim. O que que eu fiz aqui? 300 pontos contra mim é uma métrica que eu tenho aqui, e que eu utilizo ela já há anos, e ela faz dar dinheiro, né. Se ela faz dar dinheiro, eu vou mudar? Não, não vou mudar. Então, imagina que 300 pontos vai dar mais ou menos, deixa eu ver aqui onde ele dá, ó, 300 pontos. Ó, 382 aqui, tá vendo? É que 300 pontos, mais ou menos, eu tenho uma, por exemplo, uma correção do meu preço. O que que um leigo faz hoje? Um leigo entra na operação, vai aqui, corrige o trade, já entra aqui alavancado, né. Ou seja, se você entra com 10 contratos, igual eu, eu posso entrar aqui, na minha conta pessoal, eu posso entrar até com 40 contratos, vamos supor, né. Então, 40 contratos, né, 40 contratinhos. Você imagina que aqui eu vou entrar com 40 contratos, se eu ando contra, eu vou ter que estopar. Então, eu faço diluição de ordem, eu posso entrar com 5, ando mais um pouquinho, coloco 5, entendeu? Ou coloco 15, e protejo o meu trade. Quando ele volta, no ponto de cobertura, eu saio com esses 15. Eu puxei meu médio pra cá, a partir daqui tudo é lucro. E eu continuo com 4 contratos, por exemplo. Então, a ideia de um sniper não é apenas acertar a cabeça do preço. A gente acerta muito. Hoje mesmo, fiz 3 trades, 2 foi a puff e voltou, né. Tocou lá na minha venda, voltou. Tocou na minha venda, voltou. Foi 2, foi assim. 1, andou um pouquinho contra, voltou e pagou. Entendeu? Acontece. Bastante tempo. Não vou falar em porcentagem aí, qual que a gente acerta de primeira, porque eu tenho essa porcentagem, só que eu tenho que pegar lá nos dados, né. Então, assim, não faz sentido, se eu opero com 40 lotes, eu entrar numa venda aqui com 40 lotes, pessoal. Nem trader profissional faz isso. A não ser que ele já tem uma margem muito grande pra operar e deixar o preço trabalhar e ele entender dessa distorção de preço. Você entendeu? E é isso que eu passo pra galera. Eu falo pra eles que você não deve, né. No momento algum, é que eu tenho os pontos de entrada que ele é validado, né. A gente chama de candle mãe, candle de referência, enfim. Eu já sei. A gente tem uma análise aí se é pra comprar ou se é pra vender. Que é o mínimo que um trader precisa saber quando ele bate um olho no gráfico. É se é pra comprar, se é pra vender ou se não é pra fazer nada. Isso é o mínimo, o mínimo. Isso você não pode ter dúvida nenhuma no teu operacional do que é pra fazer. Entendeu? Você não pode ter dúvida alguma. Nenhuma. Zero. Ah, e se não? E se não? Respeita isso que você estudou. Tá validado? Tá. Testou? Sim. Já fez uma graninha numa conta simulada? Sim. Então vai pra conta real e aplica. Entendeu? Um trader não pode ter essas dúvidas na hora de vendar. Se é que uma venda, se o mercado for conta, você ficou com insegurança, com medo, com incerteza. Ou o teu operacional não é validado. Ou você não sabe o que tá fazendo no mercado. E aí é o que o mercado quer. Pegar os amador. Entendeu? É o que ele quer mesmo. Pegar os amador e dar no meio. Pegar todo o teu dinheiro. Entendeu? Das pessoas que acreditam que comprar num topo é ruim e que vender num fundo é ruim. É esse que o mercado quer. É esse que o mercado quer. Entendeu? É bem esse. Tá bom? É bem esse. Infelizmente. Então se eu faço uma proteção do meu preço, né? Num ponto aqui de referência. Aqui, ó. Por exemplo, aqui. E o mercado volta ao meu favor. Aprenda isso. Essa é a única dica que eu vou dar. E que se você sair daqui aprendendo ela, você vai ganhar dinheiro. Você entrou num trade. Ele foi contra você. Você protegeu o teu trade. Pessoal, larga dessa mania de entrada, saída e stop. Se você não opera em mesa proprietária, não precisa. Trabalhe o preço. O mercado anda em ondas. Entenda isso. Eu explico muito bem isso aí pra quem tá aprendendo. Pra quem aprendeu comigo. O mercado anda em ondas. O tempo todo. Ele tá aqui, ó. Ele tá numa mínima, numa máxima, 50%. Numa mínima, numa máxima, 50%. Tá vendo? Outra máxima, outra mínima. Aqui, ó. 50%. Mínima, máxima, 50%. Máxima, mínima, 50%. Aqui, ó. Tá vendo? Mínima, máxima, 50%. Aqui, o tempo inteiro fazendo a máxima, mínima. Aqui, ó. Metade do caminho aqui, a 50%. Aqui, uma mínima, uma máxima. Aqui, onde ele retraiu, 50%. Olha aqui, uma máxima, uma mínima. Metade do caminho aqui. Olha aqui, uma mínima, uma máxima. Onde ele parou aqui. Tá vendo? Eu vejo isso aqui com uma nitidez tão grande. Então, queira você querer adivinhar que aqui vai subir ou que vai cair. Cara, é pouco provável que isso vai acontecer. A não ser que for o insider trade. Aquele que tem a notícia na mão do que vai acontecer e etc e tal. Que é ilegal, né? A gente não consegue trabalhar. Se eu tivesse aí, nossa senhora. Então, já que a gente não tem isso, vamos trabalhar com as estatísticas. Entendeu? Colocou uma venda aqui. Ah, eu posso entrar até com... Ó, Maicon, mas eu tenho um contratinho só pra porar. Vai lá pra ActiveTrades, cara. Aqui, ActiveTrades. Lá você pode operar com 0.5. Lá na... Eu ensino também você operar lá na corretora 4XC. Lá é 0.01, meninos. Você não vai, velho, com mil reais, fazer dinheiro com um contrato. No longo prazo, você não vai. Me perdoa. Com mil reais, um contrato, você vai quebrar. De duas maneiras, você vai quebrar. Ou fazendo preço médio, ou errando os trades. Dos dois jeitos, vai consumir o teu dinheiro. Não vamos ser hipócrita. Agora, se não... Pega esses milzinhos. Vai lá pra uma dessas duas corretoras aqui. Ou 4XC. Ou Active. Que tem mini índice. Igualzinho, já que você não quer sair de mini índice. Você não vai pagar imposto. De maneira legalmente falando, tá? Só paga acima de 35 mil de saque. E você tá operando sem alavancagem. Olha só o tanto de vantagem. Não. Eu quero com mil reais fazer 100 reais num dia. 50 reais num dia. Meu, nem trader profissional faz isso. Entendeu? Então, já que você quer fazer mil reais por dia. Pega esses mil reais. Junta mais mil. E faz uma mesa proprietária de 25 mil dólares. Eu aprovo ela pra você. Com dois mil de investimento, mais ou menos. Pode me chamar que eu te entrego uma mesa de 25 mil dólares. Pra você operar. Aí você é o cara. Entendeu? Aí você é o cara. Aí você tá operando de maneira assim. Pô, agora sim eu tenho dinheiro. Mas lá tem as regras. Não pode médio. Provavelmente agora a gente vai começar a aprovar na FTMO. Se a gente não aprovar, vou ter um software que vai fazer as operações lá. Que vai, com uma grande probabilidade, vai ajudar a galera a operar por lá e ganhar o dinheiro. Entendeu? Ganhar um dinheirinho. Mas não adianta. Isso aqui não é nada na bolsa. Isso aqui não vai mudar a tua vida. Não seja hipócrita contigo mesmo. Entendeu? Seja aquela pessoa cética. O mais cética possível. O que é aquela pessoa cética? Aquela que, pô, será? Hum, sei não, hein? É aquela. Porque no mercado com mil reais você não vai mudar de vida. Não vai. Agora, por exemplo, com dois você pode pegar uma conta de 25 mil dólares. Eu te entrego ela prontinha pra você operar. Com 25 mil dólares. Lá na Fundscap. Default Next. Entendeu? Tem outras corretoras aí que eu aprovo. Logo, logo vai entrar a FTMO. A FTMO também agora vai ser... Aí vai ser você mesmo que vai aprovar. Vou ensinar você, entendeu? Aprovar. Mas, do contrário, não, cara. Se você quer mini índice com milzinho, é essas duas opções. Essas três, né? Primeira opção, segunda opção, ou junta mais mil e terceira opção. Se você gastar uns dois mil e pouquinho, aí você vai ter mais ou menos 25 mil dólares na mão. Bom, 50 mil, 100 mil, enfim. Então, não vamos ser hipócritas no mercado financeiro, porque aqui não pode aceitar a hipocrisia. O teu dinheiro é suado, teu dinheiro é ralado. Entendeu? E mesmo se der ruim, mas deu ruim de uma maneira que poderia dar muito certo. Porque pode dar ruim também. Tudo isso que eu tô falando pra você aqui, você vem pra cá e dá ruim. Pode. Ué, não dá pra falar que não vai dar, né? Não, te dá certeza. A única certeza é que eu aprovo pra você com 100% de garantia. Isso aqui eu aprovo. Vou te entregar uma conta com 25 mil dólares, gastando mais ou menos uns dois mil e pouquinho. Entendeu? Isso eu consegui te dar garantia. Aí, se você vai ganhar dinheiro... Mas olha aqui, olha a loucura. Olha como é mais fácil fazer 1%, 2%, 3% em cima de 25 mil dólares do que você quer pegar esses mil aqui e querer fazer 30%, 40%. É, velho. Não seja besta. Meu, não seja besta, não. Não seja enganado, não. Meioco no tigrinho e tentar a vida lá, entendeu? Vai lá. Talvez lá vai dando bom, entendeu? Que não. Tá? Então, assim, vamos voltar aqui no assunto. Desculpa aqui o desabafo, que eu vejo tanta gente iludida no mercado, que, pô, tem... Desde 2017 fazendo isso, não tem ilusão. É difícil, cara. O mercado não é pra qualquer um. Não é. Tem que ter disposição. Tá bom? Tem que ter disposição mesmo. Vamos lá, ó. Então, vendia aqui. Vendia. Pum. Eu vou corrigir esse preço, né? Vamos lá, você tá operando com 0.01. Você foi lá, vou seguir o que o Mike falou. Vou lá pra que tive. Tô operando com 0.1. Tô contra aqui, cara. Pega a tua análise de... Preço. O que você quiser. Se você não quiser comprar um treinamento, que vai te capacitar a pegar os pontos certos do mini índice. Beleza, tá tranquilo. Pega um ponto aí que você acha que vai ser uma reversão, né? Pega um indicador de topo e fundo. Sei lá, o que você quiser, entendeu? Vá olhando pra trás e ver onde tá brigando os topos. Tudo é válido, né? E posiciona, por exemplo, 0.3. Faz um múltiplo de 3 aí. 1, 3, né? Se é no Forex, dá pra você fazer o steep loot, né? O steep loot é outra estratégia aí mais longa. Mas vamos lá. Vem aqui. O mercado andou, começou a andar a teu favor. Voltou, voltou, voltou. Chega no ponto de cobertura. Sai com esse slot aqui. Com um pouquinho só de gain. Entendeu? Sai com 0.03. Essa ordem vai começar a ser lucrativa a partir daqui. Entendeu? E isso aqui você vai jogar lá pra cima. O próximo ponto vai que dá ruim lá pra cima, entendeu? Aí o teu dinheiro tá aqui, ó. O teu lucro tá nessa entrada. Tá aqui, ó. É pouquinho, é pouquinho. Mas é muito mais certeza de lucro nessa operação. Isso eu te garanto. É muito mais certeza de lucro do que você pegar esse 0.3 e querer passar daqui e vir até aqui. Cara, isso vai lá pra cima aí. Você tem margem. Você tem estômago. Você já enfrentou um drawdown aí de 20, 30 mil? Entendeu? Eu já. Já enfrentei um drawdown de 700 mil. Entendeu? Você tem estômago pra isso? Mas é a realidade. E eu sou trader amador, viu? Eu sou iniciante. Eu sou uma criança perto das pessoas que me ensinou. Eu sou uma criança. Entendeu? Uma criança. Esse trader que me ensinou é 30 anos de bolsa, 20 anos de bolsa. Operam com bi. É 2, 3 bi sobre gestão. 2 bilhões sobre gestão. Meu último professor teve mais disso, se eu não me engano. É 5 bilhões. 5 bi sobre gestão. Sei lá. Alguma coisa assim. De 2 a 5 bi sobre gestão. Não me lembro de cabeça agora. Então, é normal para os caras ter um drawdown de menos 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Você tem noção? 1 bi é 100 milhões. Não é 999 milhões para dar 1 bi. Aí, se o cara fica com 1 milhão negativo, esse cara está o quê? Alavancado. Não dá nada ainda. Porque 1 bi são 999 milhões para depois chegar 1 bilhão. Você tem noção do que é isso? Então, tipo, é tranquilo. É outra parada. É outro mundo. Mas aqui, você operando assim, a gente vai falar de assertividade. Aqui, está vendo? Vai pegar um momento desse. Pô, tendência de baixo. Pega uma mediazinha. Tum, tum. Aí, você pega aqui. Pô, vendona. Mercado, bah, confirmou o que não sei o que tem. Aí, o mercado vai contra você. E aí, o que você vai fazer? Aqui, você protege. Entendeu? Aí, ele foi indo a conta. Aqui, você protege. Aí, ele foi lá. Quase pegou a terceira entrada. Voltou aqui. Aqui, já vai dar ponto de cobertura. Aqui, já dá. Aqui, você já sai com tudo descontar. Tuf, tuf. E aí? Você está com 0,1 lucrando a partir daqui. Aí, o mercado andou mais um pouquinho. Andou mais um pouquinho. Andou mais um pouquinho. Não te deu nada. Mas aqui, ele tirou do lucro. Imagina que a sua entrada está lá. Ele não deu mais lá. Está vendo? Nenhum momento aqui, ele foi para lá mais. Mas aqui, ele foi lá. E ainda te deu um lucro no final do dia. Enrolou esse trade? Enrolou. Mas é mercado financeiro. Ele é assim mesmo. Ele é injusto. A lei de Murphy não funciona aqui. Não é tudo ao teu favor aqui. Entendeu? É isso, cara. É isso. Mercado é isso. Diluição de ordem. Distribuição de lote. Distribua teu lote. Vai brincando de negociar. Pega mil reais e vai lá na Active3. Coloca lá e vai brincar. Vai brincar, entendeu? Pega quinhentão com 0,01 lá na 4XC. Vou deixar o link aqui abaixo aqui para você fazer a inscrição, se você quiser. Crie uma conta lá. Opera um mini índice com 0,01. Esqueça o dinheiro. Vai aprender. Ah, não. Mas já quero operar. Preciso fazer 1, 2, 3% aí. Pelo menos. Mas, olha, preciso ganhar pelo menos ali uns mil reais por mês. Aí, velho. É uma conta financiada. Não tem outro jeito. É uma conta financiada. Não vamos ser hipócrita. Pega uma continha financiada. O que é uma conta financiada? É aprovação de mesa proprietária. Entendeu? Se não, meu. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Não aceita hipocrisia na tua vida. Não aceita. Aí, nós tem aqui. Tem aqui. Tem um curso. Te ensinando tudo. Tudo. Isso aqui é uma faculdade, velho. Quem faz esse curso aqui faz uma faculdade. Tudo, cara. O que eu faço. 2020. Desde 2020 eu tenho análise. Você lembra aquela curva de capital que eu estava mostrando para você aqui? Essa curva aqui. Está vendo? Aqui. 2020. 2021. 2022. 2023. É porque eu... Olha, tem tanto tempo que tem esse curso. Foi o início de 2023. Poucos meses de 2023 eu peguei. Está vendo? Está vendo? Um pouquinho. Está vendo? Que simulação de Monte Carlo. O que é uma simulação de Monte Carlo? Eu pego meus dados. O meu operacional. Eu chacoalho ele. Por exemplo, imagina que eu tenho um take de... 150 pontos. Eu quero saber se 150 pontos é melhor mesmo. E aí aqui ele vai variar. 50 pontos. 150. 200. 150. 100. Entendeu? 50. 500. Ele varia. Ele faz uma... Ele chacoalha o meu operacional todinho. E o que eu entrego no treinamento é o que eu... É o melhor dentro dessa simulação de Monte Carlo. Entendeu? Olha aqui. Clientes aqui. Vou fazer assim menorzinho. Vou dar um F12 aqui. Tem que ser assim. Pronto. Vamos lá. Ó. Vendo, ó. 5,300. 20 mil. São clientes aqui, ó. 10 mil. Desde 2020. Uma galera que eu já ensinei. 15 mil. Operava com as PFP zones, ó. Gente que eu treinei. 17 mil. Vendo, ó. 41 mil. Aqui, ó. Ó. De 179. Tem um pouquinho também, ó. Aqui, ó. Ó. 521. Tá vendo? Aqui você vê tudo. Ó. 266. Aqui é os clientes que mandavam pra nós na época. Ó. 1.600. Desde 2020. Ensinando a galera. Ó. O pessoal seguindo o gerenciamento aqui. Tá vendo? Planeir gerenciamento. Isso aqui não tem mais não, tá? Acho que eu nem devo ter aí perdido o meu computador. A atualização eu não disponibilizei, ó. Tá vendo? Ó. 5.469. Uns operam aqui hoje ainda e outros vêm pra cá, né? Vêm pro robô. Que é o robô sniper que faz tudo isso, né? Que eu expliquei pra vocês sozinho. Faz tudo sozinho. Você vem aqui no nosso site, ó. Nos meus sites aqui, ó. Na página do Instagram e tal. Take M7. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Robô sniper. Ó. Robô de day trade. Ó. Sniper mini índice. Que precisa de... Pela Roboforex dá pra operar pela Active Trade com 250 dólares. Aí já dá pra você começar. Tá? Milzinho. Tá bom? E tem tudo aqui. Tem? Ó. Esse aqui é aprovação na mesa proprietária. Dá uma olhadinha. Aqui é um copy trade. Aprovação. Gestão de contas. Também eu faço gestão na conta de clientes. Ontem mesmo eu postei lá 4 mil dólares de um cliente. Que eu fiz pra ele, né? São 20 mil reais aí e tal. Beleza, pessoal? Então, ó. Desculpa o desabafo aí. Se fez necessário, né? A gente tem que passar a realidade aí pra galera. O mercado aí é realmente, às vezes, algumas vezes, hein? Não é que é injusto, né? A gente pensa que tá fazendo certo. Aí ele vem com a surpresa. Então, a gente acaba falando. Ah, o mercado é injusto. É difícil. Aí entra pra esse grupinho de gente ali. Nossa senhora. Falando mal do mercado. Ou fazendo umas análises. Nada a ver. Pessoal, trabalhe com coisas objetivas na vida de vocês, né? Tipo, o que é objetividade? Objetividade é isso aqui, ó. Tá vendo essa figura de capital? Por que é tão objetiva? Porque aqui tem dados. O que é dados? Eu já expliquei isso aí em outro vídeo. Dados é... Eu vou abrir um posto de combustível na esquina de um... Na esquina do centro da cidade. Nem sempre esse lugar é bom. Como que eu vou saber se esse lugar é bom? Simples. A gente chama de WFA. Work for the Análise. Que é uma análise completa. O McDonald's faz isso, pra vocês terem ideia. Fica uma pessoa ali o dia inteiro. E ele vai validando. Por exemplo, por um, dois meses. Ele vai validando. Olha, na parte da manhã passa 50 carros. Na parte da tarde passa 300 carros. Na parte da noite passa 150. Essa foi a média durante uns 30 dias, por exemplo. Então, é uma métrica. Eles trabalham com objetividade. Poxa, então, se respeitar isso. Durante seis meses foi essa sequência. Compensa abrir um posto de gasolina aqui. Porque passa bastante carro. E conveniência? Compensa? Aí eles fazem um work for the Análise pra ver quantas pessoas passam a pé. A noite é um ponto bom? Pra ver se a conveniência funciona? Então, tudo tem dados. Hoje você não pode entrar em nada sem dados. Entendeu? Você não pode. Você tem que ter dados. Palpáveis, entendeu? Porque o mercado tem que ser assim. Ele não pode ser subjetivo. Ah, é um topinho ali. Nossa, se romper aqui é paulada. Por que você está falando isso? Ah, se romper esse fundo aqui o mercado vai cair. Porque ele olhou pra trás aqui. Todas as vezes que fez isso, caiu. Tipo assim, né? Ah, aqui. Comprei num topo. Comprei num topo. Esse foi trade meu. Tá vendo? Comprei num topo. Comprei num topo. É desse backtest aqui, inclusive. Comprou e foi. Comprou e foi. Comprou e foi. Comprou e foi. Por que ele comprou e foi? Porque eu tenho dados. Olha aqui. Por que as três vezes funcionou? Tá vendo? Porque isso aqui, cara, tem dados. Entendeu? Não tem uma objetividade. É subjetividade. Tem objetividade. E mesmo se não dá certo, a gente tem o plano B. Entendeu? Dentro de um operacional, você tem que ter o teu plano B. O que é o plano B? Poxa, a correção do preço. A saída no ponto de cobertura. O stop. O stop é o plano C, no caso, né? O plano B é a correção. O plano C é o stop. O stop, porra, realmente eu tentei de conto de jeito. Esse trade não deu bom. Aí tem que assumir, não tem como. Tem que assumir, enfrentar o ego, zerar o trade e seguir a vida. Bom, então essa é a minha recomendação pra vocês. Trabalha com coisas mais objetivas. Porque isso aí vai levar vocês ao sucesso. E não se iludam achando que com um pouquinho, dinheirinho, você vai viver de mercado. Não. Contrata uma mesa. Não precisa ser comigo, não. Tenta passar numa prova. Pode passar. Eu te entrego uma provinha garantida ali e tal. Eu assumo o risco. Se eu reprovar, eu pago de novo. Né? Tem que ser correto com isso. Se eu reprovar na prova, eu tenho que pagar de novo pra você. Então, eu faço esse serviço. Aprovo a conta pra você e você vai operar. É melhor você pegar, por exemplo, 25, 50, 100 mil dólares. Do que você pegar aí mil reais e pôr pra operar e achar que vai viver desse dinheiro. Não vai. Não vai. Não sei se você não liga de deixar o negócio ali e fala, pô, eu vou tirar daqui dois, três anos. Aí tem robôs aí que você pode deixar. Comptrade, entendeu? Tem coisas. Aí são ideias diferentes. Não é a ideia que eu tô passando aqui hoje. A gente tá falando de renda rápida. Renda progressiva. Crescer o capital. Tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal pra gente fortalecer, tá bom? E qualquer coisa, eu estou à disposição. Um grande abraço. Se você gostou dos nossos serviços, nossos produtos. Aqui tem o nosso Instagram, tá bom? O nosso Instagram, tá bom? Tem o M7 Fintech. Vamos só clicar aqui e escrever esse nome aqui. Na descrição também aqui vai ter. E vamos pra cima. Um abraço. Sucesso pra você e bons trades. Tchau, tchau.